O que é engenharia da computação? Fala, mestre da engenharia. Meu nome é Gustavo Pereira e tem um tempo que não falamos sobre as áreas específicas da engenharia. Mas não esquecemos desse assunto, já que ele é bem importante, pois pode ser decisivo na escolha de quem está entrando na faculdade. Para você que chegou aqui agora, eu vou deixar um link na descrição com uma playlist de todas as engenharias que já abordamos. Então bora começar a falar de engenharia da computação pelo começo. Como é o curso de engenharia da computação? O objetivo do curso de engenharia da computação é formar profissionais habilitados para o desenvolvimento e planejamento de softwares e hardwares. O hardware consiste na parte física do computador, suas estruturas, componentes e seus periféricos, como as placas de circuito, processadores e até mesmo teclados e monitores. Nessa área, o engenheiro de computação faz a integração de circuitos eletrônicos da máquina e desenvolve placas de ligação entre o equipamento e seus acessórios. Já na parte de desenvolvimento de software, o engenheiro da computação cria programas de computadores e aplicativos para os mais diversos fins. O tipo de formação para o curso de engenharia de computação é o bacharelado. Com essa formação, o profissional poderá projetar, programar e gerenciar sistemas computacionais, além de criar e projetar computadores, periféricos e circuitos. Muita gente acaba se identificando com o curso porque gosta de usar computador ou gosta de joguinhos de computador. Mas a verdade é que o curso está mais voltado na criação e desenvolvimento de hardwares e programação. Ou seja, não é porque você gosta de passar horas no computador que o curso é o mais indicado para você. De acordo com o Ministério da Educação, o MEC, a obtenção de qualquer diploma em engenharia está condicionada à produção de um trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, e estágio obrigatório supervisionado de no mínimo 160 horas. Também estabelece diretrizes sobre quanto tempo dura o curso de engenharia de computação. A graduação precisa ter pelo menos 3.200 horas totais e dura em média 5 anos. Quanto à modalidade de estudos, podemos encontrar o curso de engenharia da computação presencial tradicional e também no formato à distância, onde o aluno acompanha parte da graduação pela internet e comparece de tempos em tempos na faculdade para realizar atividades presenciais obrigatórias. Mas o que eu vou estudar no curso de engenharia da computação? Isso vai variar um pouco de instituição para instituição, pois a grade curricular depende de fatores como, por exemplo, o foco dessa instituição, se ela forma profissionais voltados para uma determinada área ou se o foco é mais para o mundo acadêmico. A grade curricular é o conjunto de matérias que o aluno estudará durante o curso. Na tela, você está vendo uma grade curricular típica de um curso de engenharia de computação, mas vale a pena procurar saber mais detalhes sobre as matérias disponíveis na instituição que você pensa em estudar. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Ministério da Educação, o curso de engenharia de computação deve contar com os seguintes conteúdos básicos e tecnológicos, que são projetos de sistemas digitais, projeto de circuitos integrados, microeletrônica e nanoeletrônica, processamento digital de sinais, comunicação de dados, sistemas de controle, automação de projeto, teoria dos semicondutores, teoria eletromagnética, eletrônica digital e analógica, circuitos elétricos, eletricidade e física. O MEC também exige que todos os cursos de engenharia dediquem um mínimo de 30% de sua carga horária total para conteúdos básicos e comuns a todas as graduações da área e outros 15% mínimos para conteúdos profissionalizantes. Ou seja, o curso vai balizar uma carga horária mínima para as matérias básicas que possuem compatibilidade, inclusive com outros cursos de engenharia. E uma vez que eu me formei, como será a minha atuação no mercado de trabalho? Para poder atuar profissionalmente, além do diploma de um curso reconhecido pelo MEC, o engenheiro de computação precisa estar regularmente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o famoso CREA. Esse é um mercado de trabalho em plena ascensão, não apenas no mercado nacional, como também no mercado internacional. Se você tem vontade de atuar fora do país, suas chances são grandes se você tiver uma formação em engenharia da computação. O engenheiro de computação pode atuar no campo da automação, indústria e robótica, desenvolvendo robôs e sistemas digitais para fábricas e indústrias. Também é comum esse profissional atuar no suporte e gerenciamento de redes de computadores em empresas de grande porte. O engenheiro de computação também poderá atuar em organizações que necessitem de instalação, operação, manutenção e segurança da rede de computadores, transmissão de dados, sistemas de automação comercial e industrial. É uma área que valoriza muito a persistência, raciocínio lógico, criatividade, objetividade e até mesmo a curiosidade. E o profissional tem que estar em constante evolução, até porque a tecnologia evolui a uma velocidade muito grande. E o profissional precisa acompanhar as tendências e não se estagnar no tempo. Dentro dos ramos da indústria que mais demandam esse tipo de profissional, temos o setor automobilístico, a informática, indústria farmacêutica, telecomunicações e vários outros tipos de indústria. Mas este profissional encontra boas oportunidades de emprego também em bancos, instituições financeiras, empresas de comércio eletrônico e até consultoria tecnológica. Ou seja, o leque de atuação é realmente muito grande. Estamos vendo um boom na indústria de programação e desenvolvimento de softwares. Então, o profissional que escolher seguir nesse ramo, terá uma grande facilidade em encontrar oportunidades no mercado, tanto dentro como fora do país, pois existe muita demanda. As regiões sul e sudeste concentram o maior número de vagas para profissionais desta área. Porém, em qualquer polo industrial do país, existe uma demanda por engenheiros da computação. Mas você também possui a opção de seguir na área acadêmica, que é a outra opção para o engenheiro da computação, que pode administrar aulas em cursos técnicos como profissionalizantes. Para os que optarem por continuar seus estudos fazendo mestrado e doutorado, existe a opção de trabalhar em universidades como professores e pesquisadores. Mas o que eu preciso ter para me destacar nesse mercado? Um bom engenheiro da computação deve ter afinidade com matemática, gostar de tecnologia e linguagens de programação. Como qualquer profissional da área de tecnologia, esse engenheiro precisa acompanhar os avanços científicos e tecnológicos da área em que atua. Estar atualizado sobre as novidades é essencial para se manter competitivo no mercado de trabalho. A questão toda é que não basta apenas gostar de informática e computação. Você precisa ir mais fundo em seus conceitos e funcionamentos. E isso vai muito além do que você imagina. E você, pensa em fazer um curso de engenharia da computação? Deixe aqui nos comentários se você pensa em seguir nessa profissão. E você que já trabalha na área, deixe o seu comentário também, falando o que você acha do curso e dando dicas. Assim você pode também contribuir com a escolha de alguém que estiver na dúvida em seguir na carreira. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também, então clique em um deles para conferir. E não se esqueça de conferir a playlist onde falamos sobre outras áreas de engenharia. O link está aqui na descrição. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e aproveita para compartilhar o vídeo em suas redes sociais. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo ED News.